Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer um vídeo um tanto diferente, não é diferente, eu já fiz muitos vídeos assim, mas fazia tempo que não, já deve ter visto pelo título. O vídeo de hoje eu vou vlogar o nosso almoço. Eu sempre fazia vídeos vlogando o almoço e vocês gostam de me ver cozinhar. Então, resolvi fazer hoje. Vou vlogar passo a passo. Eu vou fazer um almoço simples, né? Porque na verdade a gente faz comida simples todos os dias, né? Não sei nem porque eu falo hoje, eu vou fazer um almoço simples. Minhas comidas são simples. Eu me molhei aqui porque eu acabei de lavar a louça. E hoje eu vou cozinhar feijão, feijão gordinho. Eu vou cozinhar feijão com carne seca, ó, que já tá aqui. Coloquei de molho, já coloquei água quente pra salgar, né? Então, vou fazer um feijãozinho com carne seca, que já tá ali no micro-ondas também, que coloquei de molho. E uma carne de panela com batata. A gente faz, olha, tem acho que, se bobear, tem mais de um ano que eu não faço uma carne de panela e hoje eu fiquei com a carne com vontade. Falei, nunca mais eu fiz. Então, vou fazer uma carne de panela com batata, arroz novinho e um feijão gordinho. E vou vlogar passo a passo com vocês, tá? Antigamente eu fazia bastante, eu tava ficando até repetitivo uma época que eu vlogava muito meu almoço. E vocês acham que gostam, né? Tem vários comentários aqui que vocês gostam de me ver cozinhar. Então, esse vídeo vai ser assim. Depois do almoço, talvez, se não ficar muito grande o vídeo, dá um pouco da vlogada no nosso dia, tá bom? Então, gente, bora. Já se inscreveu? Já deixou o like? Mas se você se esqueça, já deixa o like. O like, ele ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, no crescimento do canal. E se inscreva pra você não perder nenhuma novidade por aqui, tá bom? E ativa o sininho. Então, gente, bora. Então, gente, vou começar colocando o feijão, né? Pra cozinhar. E eu gosto de cozinhar o feijão já temperadinho, né? Vocês já sabem. Então, aqui ó, cebola. Eu não coloco cebola toda vez no feijão, mas esse eu vou colocar, né? Aqui, esse eu quero chaprichar. Deixa eu dar uma... Aqui, aqui, pra eu dar uma clareada. Porque eu tô fechada, né, gente? Por causa da obra. Então, aqui fica tudo mais escurinho. Ó, alho, descascadozinho. Deixa eu ver se assim, dá uma clareada. Aí, a panela, ela tá esquentando já. Já ela vai fritar eles. Aqui, a carne seca. Aqui, eu já dessalguei, né? Lavei várias vezes, coloquei água quente. E aí, eu vou dar só uma misturada nela aqui. Não vou fritar ela, não. Porque eu quero que ela cozinhe junto, né? Pra ficar molinha. E agora, só pra misturar mesmo. E eu sempre coloco sal também. Então, quando desligar, eu vou ficar totalmente pronto. Mas eu não vou colocar agora, porque eu vou esperar a carne seca... soltar um salzinho, né? Porque sempre fica um salzinho. Aí, depois eu acerto. Água quente. E aí, Gente, eu ia colocar colorado, mas... O feijão, ele tá tão branquinho. Que aí, eu acho que eu não vou colocar, não. Vou deixar assim, pra ficar bem branquinho mesmo. Vou colocar mais um pouquinho de água. Só o que tem aqui mesmo. Pronto. Aí, agora eu vou fechar. E colocar na... na função dela aqui, ó. De feijão. Que vai ser 40 minutos. Agora eu vou pra carne. Gente, agora eu vou fazer a carne... de panela. Aqui, coloquei óleo. Vou colocar a cebola. Vou colocar toda essa cebola aqui, que eu tenho triturada. Alho. Bastantinho também. Aí, gente, eu gasto muito tempero, porque eu gosto de fazer pra fechado mesmo. Se for pra gente fazer sem... Um pouco coisinha, só pra... Tem gente que fala, Ah, só pra dar um gostinho. Pra dar um gostão. Agora eu vou deixar dar uma fritadinha aqui. Mudei aqui a posição de vocês, pra vocês verem melhor na panela. Ó, a carne... Essa carne aqui que eu tô usando é assim, com o cabo. E, gente, uma outra coisa. Eu não gosto... Cada pessoa tem a gente cozinhar, né? E as comidas, geralmente, sempre ficam muito boas. Então pode ter que dar um jeitinho de fazer, mas se fica muito bom. É... Eu não gosto de fechar a carne vermelha, seja frango ou seja carne de boi. Fechar ela crua, sabe? O que eu faço? Eu dou uma pré-fritada, uma pré-cozinhada aqui nela. É quando ela tiver toda selada, naquela corzinha marrom, aí que eu vou fechar a panela. Então eu vou deixar ela aqui, pra ela pegar uma corzinha, e dar uma douradinha, junto com o alho e a cebola, né? A cebola vai soltar a sua água. Eu quero todo mundo... Ó, a barulheira que tá aqui da obra, né? Eu gosto de... Assim, ó. Tá vendo? Já juntou até a água aqui, ó. É a água da carne. Ai, cadê vocês? É a água da carne, a água da cebola. Aí, agora, eu vou começar a jogar os temperinhos, né? Eu vou colocar aqui esse aqui, que é o... Cedo Guedes. Vou colocar tudo. Ele tem soco aqui. Não choro, mas não choro, tem que ir de lemon pepper, mas não choro um pouquinho, eu vou pôr só pra dizer que foi. O temperinho tá acabando, ó, de crescimento. E isso aqui, gente, é cominho. Eu vou pôr bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Aí. e o pulo do gato, gente, bacon, se eu estiver fatiado. gente, o bacon, a carne de panela, eu antes não costumava usar, mas quando eu aprendi, eu não faço mais tempo. se bem que, como eu disse, faz um certo, quando faz carne de panela. Porque o bacon, ele faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Ele dá o tchan, sabe? O sabor final, o cheiro, como tá cozinhando. Muito bom. E esse daqui, ele ficava bem miudinho, ó, em cubinhos, e já vem picadinho, né? Muito bom. O sal, eu vou colocar um pouquinho, porque tem no bacon, né? Depois a gente acerta. Olha só como tá ficando suculento. Ó. Gente, molho de tomate, eu faço queimir aqui. Molho de tomate, eu vou usar esse daqui. Vou colocar ele todinho. E um pouquinho de água pra cozinhar, né? É muita não. Foi. E cebolinha, gente, calma, é, chão verde, eu vou pôr agora, mas aí você vai falar, ah, isso foi no final. Mas ele dá um gostinho, gente, vai derreter aqui, vai dar um gostinho bom. Aí depois, pra finalizar, a gente põe de novo, pra ficar inteiro. aqui é só pra saborizar mesmo. Agora eu vou fechar a panela e depois que pegar a pressão, eu vou contar 15 minutos pra me adicionar a batata. E aí E aí Gente, ó, aqui já tá contando Aqui já pegou pressão E eu cortei as batatas Eu não sei vocês, mas com carne de batata De panela, quer dizer, eu gosto de cortar grosseiro Assim, eu não gosto de cortar quadradinho Cubinho, gosto assim mesmo Pra gente sentir a batata Mas você corta o que quiser, né? Cada um, cada um Aí eu deixei elas aqui no jeito, vou deixar pra não escurecer Pra daqui a pouco Eu já colocar ela lá Gente, eu contei 20 minutos Eu falei pra vocês 15, mas eu deixei 20 Aí agora eu vou colocar a batata Vou mostrar pra vocês como é que tá, né? Ó, o caldo já tá grosso Tá bem suculé E a carne, ela tá quase mole já Praticamente quase Ó, escorri as batatas Agora eu vou colocar um tiquinhozinho de água Deixa eu ligar um pouco Não tá ligado E agora eu vou ver se tá bom de sal, né? Falta um pouco Nossa, gente, tá gostoso Prontinho Agora eu vou fechar Depois que pegar a pressão Eu conto 10 minutinhos Ah, pode ser uns 7 minutos por aí Aí, fechou Já tá com pressão Ainda não Gente, agora eu vou fazer o arroz, né? Enquanto o feijão ali tá faltando 20 minutos A carne ali já vai ficar pronta E aí, enquanto eu termino de cozinhar tudo Eu vou fazer uma saladinha E aí, enquanto eu vou fazer o arroz Preparei toda aqui pra lavar o alface Fazer salada Não tinha? Não vai em casa, viu? Tô assim de mente Eu esqueço que não tem as coisas Ah, isso é tão gostoso a saladinha Mas então não vai ter saladinha Tá bom Mas mesmo assim o almoço tá bem gostoso Alguns momentos depois Tchau Tchau